O Sereno Tá Caindo Falar, falar Madrugada, noite alta Foi feita pra gente que sabe armar Pega na viola e no tamborim Me acompanhe em gostar de mim Como é bom serenata na calçada Muito carinho e viola em lua arada O samba vai nascendo Abraçado com a poesia Um verso de amor Clareando o dia Pega na viola Incrementa com o tamborim Me acompanhe em gostar de mim O Sereno Tá Caindo O Sereno Tá Caindo Deixa quem quiser Falar, falar Madrugada, noite alta Foi feita pra gente que sabe armar Mas o Sereno Tá Caindo O Sereno Tá Caindo Deixa quem quiser Falar, falar Madrugada, noite alta Foi feita pra gente que sabe armar Pega na viola e no tamborim Me acompanhe em gostar de mim Mas como é bom serenata na calçada Muito carinho e viola em lua arada O samba vai nascendo Abraçado com a poesia Um verso de amor Clareando o dia Pega na viola Incrementa com o tamborim Me acompanhe em gostar de mim Tchau 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 Tchau